Quando a gente olha o crânio de cima, ele tem basicamente o formato de um ovo. Essa parte da frente é mais fina e a parte de trás é mais larga. Quando a gente olha de frente, a gente consegue ver a parte de trás do crânio. Uma outra coisa interessante é que basicamente o nosso crânio é dividido ao meio. Duas partes iguais. Aqui você tem a divisão do meio, que é o fim da mandíbula. E aqui também já é o buraquinho aqui do nosso ouvido. Se a gente analisar também, aonde fica o buraco que entra os olhos, também fica no meio do crânio. A região que é mais saltada, que é mais alta no crânio, é essa parte aqui de cima, que é o cucuruto, o topo da cabeça. Então quando você olha de frente, você consegue ver o fundo aqui, a parte de trás. Essas são algumas medidas básicas. Se vocês quiserem modelar um crânio, por exemplo, para fazer um rosto feminino, faça com o maxilar mais fino, para que depois você não tenha que ficar cortando, lixando e reparando a peça.